A gente parou em Virgem, então os próximos são os Librianos. Libra! Vamos lá? Vamos lá, vira aí pra Libra aqui. Olha só a bolinha na tela. Librianos e Librianas, olha só, preste bem atenção nos seus relacionamentos nesse momento, tá? Tenta não usar tanto a ardilosidade pra tentar fazer com que você descubra algo X ou Y, ou seja, se você tá desconfiado do seu parceiro ou da sua parceira, busque a verdade nele, busque a verdade nela, tá? Não tenta usar de artifícios não, porque você pode vir a se dar mal e de repente você pode estar julgando uma situação inexistente. Então deixe as águas fluírem, porque se tiver que ter uma finalização, que ela seja da melhor forma, tá? E se houver traição, se tiver havendo traição, você provavelmente vai descobrir, tá? Então fica tranquilo, fica tranquilo, porque pode não ser isso, pode ser apenas um problema no relacionamento passageiro. E é exatamente isso que eles mostram aqui. A tendência de ser um problema passageiro, com uma reavaliaçãozinha aqui e outra ali, uma ajeitadinha aqui e outra ali, a coisa flui e funciona muito bem pra você, tá bom? E aí, pra quem não tem um relacionamento nesse momento, a ideia é você curtir, tá? Não entre em nada sério por enquanto, não vá com muita sede ao pote, não. Curta, curta o seu relacionamento, tá bom? Curta o início, curta a paquera, curta as coisas positivas que vão acontecer. Na saúde, se você de repente está dodói, está com algum problema, seja ele qual for, o restabelecimento, ele aparece aqui como uma grande possibilidade para todos os librianos e librianas que estão nos assistindo e que estejam passando por algum problema, tá bom? Se você não está com problema nenhum, mantenha a calma, mantenha a luz e transmute as energias pra, consequentemente, você se manter ainda melhor, tá bom? Perdão, e se você de repente está procurando emprego, vai encontrar. Se de repente você quer fazer algum curso, x, y, z, não importa, o tipo de curso que você quer fazer, você também tem uma probabilidade muito grande de encontrar. Se você quer vender um imóvel, se você de repente está com algum problema na justiça, tudo que envolva burocracia, papéis, né? Tudo que envolva essa situação, você provavelmente vai conseguir conquistar e você vai ter sucesso em breve. Tá bom, ótima semana pra você do Signo de Libra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho